Pessoas, tudo bom? Vambora pra mais um episódio de Monsarvileu, finalmente jogando um jogo decente aqui no canal, né? Que o pobre do Final Fantasy Burpee foi... Foi de... foi de... foi uma tristeza, cara, aqui, só por Deus, irmão. É pra trás que eu tenho que vir? Fiquei muito triste com um jogo que eu tava tão ansioso me decepcionar tanto. Bem, não vou falar disso aqui. Aqui é Digimon, Digimon é vida, Digimon é amor. Como você não vai vir? Se... 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 Alguém! Alguém! Tchau, tchau. Tchau, tchau. A modelagem do Gabumon deste jogo, ela é bem feita, porque não é um Agumon de roupa, é um Gabumon, é um bicho diferente. Você pode ver que até o Agumon tem esse peitoralzinho dele de academia e o Gabumon só ali com o Pânceps de Fined. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acho que isso aconteceu, né? Eu acho que você já conheceu. Eu acho que você já conheceu. No braço da Nokia ali, vocês viram que tem um negócio escrito ali, né? Está escrito lá que se você encontrar por aí perdido, devolver a família Tarará. Eu não lembro se tem o endereço, mas tem devolver a família e tal. O que foi isso? Você viu isso? Mais um hacking? Vamos lá. Você tem um novo jogo, né? Você viu que tem dois yutu, né? Yugo. Yugo. Nenene. 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 Dá algumas... Como é que a gente chama? É... Algumas... Hatchcons, tá? De alguns momentos da história. Mas elas encaixam até nos espaços da história, então não fica tão incômodo. De alguns momentos da história, então não fica tão incômodo. O Arata, ele é um hacker, né? Fica bem definido aqui na história. O Arata, ele é um hacker, né? O Arata, ele é um hacker, né? O Arata, ele é um hacker, né? Ele é um hacker, ele é um hacker, né? O que é isso? Você está muito forte! Ei... Por que você está tão lento? Mokia... Eu quero te guardar todos! Ok! Eu estou eliminado o Rock! Você pode ir para o Rock! Ei, Mokia! Mas... Eu não sei! Você é você! Você vai para o Rock! Ei! Você vai para o Rock! Você vai para o Rock! Não vai para o Rock! Mas... ... Eu tenho muito sucesso! Ah... Eu não sei! ... Bem, o jogo foi originalmente projetado para o PS Vita, tá gente? Então, ele vai receber várias correções e atualizações no decorrer do gameplay... ... ... ... ... ... ... ... O que você está fazendo? Se você está fazendo um monte de impressão! O que é você? Oh! O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso! É uma espécie de vida! Eu não vou ligar você! Eu não vou ligar! Desculpe! 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 Mulherão da porra E ela tem um Shelby GT500, tá? Não, é um Shelby GT500 É, com alterações parecem um Um Firebird Na frente Mas é um Shelby GT500, tá? O Charakter design desse jogo Ele é fã Do filme do Do Meu Deus, qual que é o nome do ator, cara? Nicolas Cage É Ih, qual que é o nome do filme? Esqueci agora É que o filme tem três nomes, cara É muito útil É muito útil Deira 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 Da Deira Quero Talvez você tenha que me dar uma olhada para você. Eu vou te dar uma olhada para você. Eu sou uma coisa que eu estou fazendo na minha vida. Eu não sei se eu sou uma coisa que eu estou fazendo. Eu não sei se eu estou fazendo isso. Eu não sei se eu estou fazendo isso. Eu não tenho tempo para me aprender a jogar. Eu não tenho tempo para me divertir. Eu sou o Albu? 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 Kuremi Kyoko Kuremi, tá? Pra quem conhece a franquia sabe que existe um personagem na franquia chamada Kuremi Então, é sim uma referência, mas não é o mesmo personagem Kuremi Kyoko Kuremi Kyoko Sim, desejo salvar, lógico É, pra quem tiver a versão do PS Vita, tá? Dá pra passar pro Playstation 4 E depois disso para o Playstation 5 Aviso, esse jogo tem um bug de 100 horas Que pode crachar o jogo do nada Ok? Então pode acontecer isso com você caso você esteja jogando Já fica o aviso aí Né? Mas é raro, tá? Mas já fica o aviso aí Não sei se na versão do Playstation 5 Ele vai acontecer isso Mas já mostrou que tem alguns bugzinhos na movimentação do controle Então pode ser aí Um sinal que possa acontecer, tá? Então fica o aviso meu aí Mas não fiquem chateados com o jogo não No jogo passa 100 horas e começa a ficar bem bugado Não sei se é muita informação num jogo que foi projetado pra não ser tão grande O 2 não tem, tá? O 2 não tem esses bugs Só se tiver levado do save desse jogo pro próximo E aí 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 ... ... ... ... ... ... ... Você está naquela forma de vergonha. Não, eu não sei. Neste momento, não há uma ideia de acordo com o caso de sinalidade. Agora, vamos lá. Você pode saber o que você está em Eden. Se você tiver um problema sobre o que você falou, eu não sei. Você... onde foi que você tivesse? Porque eu tenho um problema... Eu não sei. Eu acho que não sei. Eu não sei. Ah, a gente tem que ter um problema de fonte de pessoas que você fez. Eu tenho um trabalho com o fato de se resolver o tipo de coisas que você fez em mim. E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Não se preocupe, não se preocupe. O que é isso? O que é isso? É isso aí. Você tem que entrar no meio do Maree Celeste Go. Então, vamos voltar para a conversa. O que é isso? O que é isso? A gente tem que ver mais antes. Você tem que ver se não é possível. Você pode ir para fora. Eu estou pensando no tempo. Eu já estava pensando no tempo. Eu estou pensando no tempo. Mas você está na verdade. Mas você está na minha voz. Você está no seu corpo. Você está no seu corpo. Então, vamos lá. Eu vou chamar de digitalidade de real, como se chama de digitalidade. Se você tem que fazer o seu corpo de dados, isso não é muito difícil. Você, basicamente, tem que ser usado com os avatars da Eden. Se encontrar os avatars dos dados, se encontrar os avatars dos dados, Se você encontrar uma coisa de um instante, mas o problema é que... Se você encontrar um instante. O que é isso? Aqui! Aqui! Cheijo Vambora Vou para a esquerda aqui Ah, esqueci que tem chance de encontro aqui Vamos para cá Não faz diferença, tá gente Vamos só ir embora Segura para frente para ela passar batido, tá Porque assim a chance de encontro é menor Aqui, agora vamos para a direita Você pode chegar até a 200% De porcentagem Então eu recomendo sempre fazer os Digimons a 200% Por quê? Porque isso não só dá mais XP se você for fundir eles Que eu vou explicar mais para frente Tanto quanto você Ganha mais Eles vêm com um atributo melhor para você usar mesmo Ó Ó, viu? Já está em um porcentagem um pouco melhor E tal Precisa de 100% para criar a primeira vez Então Debrou um pouquinho Nós vamos farmar isso aqui depois Não agora O bom é que você não precisa atacar pokebola Não tem porcentagem É só você ir farmando Então é bem melhor Do que a maioria dos lugares Esse daqui vai ser o lugar mais chatinho que tem, né São essas passagens de onda e tudo mais Tem lugar que você tem que pegar item Ó Ó Ela conseguiu se conectar com a linha digital Direto sem precisar de um login propriamente dito, tá? Então nós vamos andar aqui, ó Você vai ver que não tem nada aqui Então Se nós temos a Kuremi Que é a nossa protagonista Temos Aqui A nossa antagonista do jogo Tá A Mirei Ela é A âncora Entre o universo Digital Monster Laboratório Tal laboratório Tal laboratório Monttori Mas A análise é livre Mas Eu A análise Dejilabó Que eu vou cortar Porque eu explico depois, tá? A Mirei Ela serve como âncora Entre os universos Dejilabó Digimon Ela é quase que uma entidade Que pode viajar entre os universos Do Digimon Então esse laboratório Pode se conectar A muitos outros laboratórios Beleza Qual que é a grande mutreta aqui, tá? Deixa eu explicar um negócio Ó Aqui nós vamos poder É... Comprar itens Tá? E aí vai ter vários itens aqui Pra coisar Isso daqui Tá item de comida Pra você dar pro seu Digimon Digimon E aqui são símbolos Tá? Que vão aumentar a experiência Que ele ganha no laboratório Sim! Você não precisa ficar pegando batalha infinita Você pode simplesmente largar o seu Digimon lá e dane-se, tá? Aqui temos o Digibank O coiso E aqui nós temos por algum motivo Recovery Pra você curar o Digimon É bem útil pro final do jogo Mas no começo Como você passa muito nível Não ajuda muito Digibank Você pode Digivolver Certo? E aqui eu já vou explicar Sobre o Digivolução Tá? Você viu que tem muitas opções aqui Certo? E requerimentos Então nós vamos sair do nível Que é obrigatório Certo? Nós vamos precisar Normalmente Tá? Da HP Ou MP São os que mais Normal assim Você ter Vamos precisar Desse Cam Né? Que é Tipo uma sincronia Tá? E outros atributos No geral Tá? Você não pode ver A linha evolutiva Do Do Digimon Aqui Tá? Load Digimon Que é pra você fundir Vários Digimon num só Digimon Convert Que é pra gente pegar Os porcentagens Que tá 100 ou mais E já criar ele Certo? Então estão vendo aqui Todos esses primeiros Aqui Você tá vendo? Todos esses nós vamos ter que colocar Em 200 pra poder criar Agora? Não, depois E Return em Data Que é pra despachar o bicho Tá? Aí ele vira 100% lá pra você Não vale a pena Só digo isso E aqui nós temos A Fazenda Onde nós podemos Não só deixar O Digimon lá Como também Melhorar a Fazenda Com equipamentos Expandir ela Certo? Colocar um líder Que vai dar algumas variações E dar alguns comandos Incluindo alimentar Esses Digimons Pra aumentar Pra aumentar os atributos dele E fazer as Digivoluções Mais fáceis Sim Tem várias facilitações Pra poder facilitar a vida Aqui Certo? Nós vamos ter aqui O Mirror Dungeon Que é pra gente revisitar Dungeons Que a gente já foi Serve pra você pegar Itens que você acabou Não pegando E também Digimons Que você acabou Não pegando Que só pegam aqui Ou medalhas E tudo mais A maioria delas Não precisa Tá? Eu acho que tem uma ou outra Que dá pra você pegar Inclusive jogando normal E o Coliseu Que é o terror De todo o platinador Desse jogo Por quê? Todos os Digimon São setados Nível 50 Tá? Seus e dos inimigos Incluindo outros jogadores Qual que é o problema? Você tem que ganhar 30 batalhas Ganhar Não é jogar É ganhar 30 batalhas No Coliseu E ganhar Essas 30 batalhas É muito difícil Porque os bots São tralados Tá? Todos eles Os bichos São difíceis de matar Você tem que fazer estratégia Com X-Force Vidramon Tudo mais Ganhamos as Hacking Skills Que a Mayday Conseguiu Adicionar A nossa própria essência Digital Aqui, né? E aí Ela nos envia Em busca Do nosso Corpinho Beleza Estamos aqui Com isso Os telefones Servem como um Teleporte Certo? Não se enganem Nós vamos pegar lutas Aqui, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos andar aqui Procurar os corpitos Da protagonista Então vamos lá Ó Chegando aqui Vai vir aqui Aperta quadrado Nós aqui Por enquanto Não temos tudo Mas nós podemos Ver tudo, tá? Scan code Que serve pra gente Analisar dados Escriptados Copia e passa High secret Que é nível 1 Aqui a gente Impede encontros Reduz Encontro Reduz muito os encontros Elimina os encontros E aqui Serve pra forçar Encontro Serve pra você Farmar as medals, tá? Esses encontros Aumentados aqui E aqui nós podemos É... Hackear também É... As paredes, tá? Algumas coisas Só vão ser liberadas Lá perto do final do jogo Então por enquanto Vamos só Siga em frente Perdi totalmente Essa informação Aí nós contamos Pra ela Sobre a Mireille A Mireille Ela apareceu Primeira vez Lá no Digimon É... Reditize, tá? E aí desde então Ela tem sido Essa âncora Na franquia Certo? Ó, aqui Toda vez que aparecer Reply Você vai dar reply E vai ler tudo aqui Tá? Quando aparecer no cantinho É só apertar o pad Você pode ver que não funciona Mas é só apertar o pad ali Que abre assim Que você receber no cantinho ali Sempre responda Aí você vai falar assim É, mas por quê? Porque isso aí É um troféu do jogo Responder as Lines, tá? Então você vai ter que responder Muita Lines Pra poder fazer esse troféu Então já aproveita E já vai fazendo Ah, mas eu não quero Platinar o jogo Ah, mas é um troféuzinho A mais é um troféuzinho A menos não faz diferença, né? Olha, já pegamos Kurumon Medal Kurumon Medal Ah, por que que é importante Pegar essas Medals, tá? Mais pra frente no jogo Nós vamos ter acesso A mais coisas Tá? Mais coisas Mais personagens Mais itens Mais tudo Então Vixe Aqui, ó Skill Quando você pegar Tá vendo que tem um círculo em volta? Então significa que No palmão eu tenho vantagem Nele dá dano igual E nele eu tenho desvantagem Então eu posso vir aqui no palmão Dar um Poison Live No Biomon Dar um Poison Live E matar Entendeu? Porque Esse dano é maior Do que um ataque normal Ratsubaru Que não tem As vozinhas Dos ataques Único Único pecado Desse jogo Que não tem vozinha Dos ataques Em todos os bagulhos Ó Ataque normal Vai dar o mesmo efeito Que esse aqui, né? Então Você dá aqui Pra dar um Tentar Cravar um Poison Esse bicho aí Mas mesmo que não Cravou Você consegue atacar E agora Ganhar aí um XP Você viu que diminui 0.75 de dano Então Beleza Aí pegamos Nosso primeiro equipamento Olha que bom Vindo aqui, ó No Digimon É... Status Nós temos agora Sand Guard Então eu recebo Menos dano De Dano de terra Como eu não tenho Nenhum outro equipamento Vamos colocar aqui Não faz mal nenhum Ter um item Já que a gente Não tem outras coisas Vamos procurando aqui Os nossos fragmentos Aí vem um Pabumon No Trap Nosso personagem Tem resistência Mesmo assim Tomou Ah, aqui é porque É obrigatório Nossa, praticamente Nem ganhou XP Avatar parte Vamos indo O troféu do jogo É achar todos os itens Do jogo, tá? São os baús Apenas os baús, tá? Acontece Nas melhores partidas O MP, tá? Vira e mexe Ele vai zerar, tá, gente? Só avisando aí Pra quem não Nunca jogou o jogo Pabu 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 Aê Tem um Já podemos usar um aqui Pega aqui O itemzinho Pega outro baú Export Aqui Certo Vai aparecer alguns itens Depois, tá? Então você tem que Às vezes Dar uma passada De novo Alguns jimons Só vão aparecer depois, tá? Também Em algumas áreas Então Põe a mão Gente, aqui Teoricamente É pra gente ter farmado Já Porcentagem de 200 Ali atrás, tá? Lá na primeira parte Lá Quando a gente Vem aqui A primeira vez Só que eu acho Uma perda de tempo Desgramada Fazer isso Pronto Aí, voltamos ao normal Não é a melhor solução Mas resolve Vamos deslogar Como é que desloga mesmo? Tem que voltar ali atrás? Acho que tem que voltar ali atrás Pera aí Voltando aí Você vai pegar Umas lutas aleatórias Mas vocês podem ver Que eu ando bastante Antes das lutas aparecer Tem um lugar, tá? Que vai ser treta Pra fazer uns negócios lá Mas A maioria não Ó, você viu? E é um golpe Você acabou a luta Já no comecinho do jogo Então Então não é frustrante Como é a maioria dos jogos Que tem esses encontros aleatórios E além disso Aperta o final do jogo Você pode tirar os encontros aleatórios Ajuda demais, cara Demais, né? Não lembro se a gente Falar com tu aqui Acho que eu não tenho aqui Aqui, ó Escape gate E export Export Esse é um dos negócios Que a gente mais vai usar Aqui, tá? Porque Beleza Ó Vai pro Digilab Se você quiser Mas a gente quer ir embora Então Vem aqui, ó Logout Vem aqui Vem aqui E aí Eu sou o que estou, que eu sou o Kyo. Se não se torna um cara, se tornar umheiro feminista, está um prontinho para ser um prontinho. Então, quando você está lá? Eu estou aqui, mas o que é um problema? Ah, eu tenho um aljento de um dos caras que estão no lugar. Eu estou falando com um pedido de um pedido, né? Não, mas essa pessoa é um pedido de um pedido. Então, o que é que você quer? Vamos mostrar. Aqui é o Matayoshi Keiji. É o que você quer conhecer seu pai. Eu acho que é o que você quer saber. O que é isso? O Kyo-chan também tem uma curiosidade, não é? Por favor, me diga. Se você é uma criança, você está bem, meu irmão. Bem, eu acho que ele é um especialista de Aden, e ele é um tipo de especialista, então você deve falar sobre isso. Então, eu acho que você deve falar sobre isso. O que é isso? 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 E aí Ele falou que a galera volta do Éden meio sem reação, como se fosse o corpo está vivo, mas a pessoa não tem mais coisa, estivesse em coma. E aí a galera está escondendo isso aí, porque uma dessas pessoas afetadas é alguém da família Kamashiro, que é responsável pelo Éden, né? Não é Kamashiro, é Kamashiro o nome, eu sempre erro. O pessoal que está sofrendo da síndrome está crescendo a cada dia. O cara deu um aviso sobre o café dela. A Kyoko faz uns... uns... uns café meio... meio xarope. E aí... isso é um aviso sobre o quê? Não, não. Não, não. Não, não. Beleza. Deixa eu só poder andar de novo, que aí eu vou encerrar o episódio por aqui, tá? Vocês viram que eu não peguei outros Digimons ainda, nada disso, nem me preocupei com isso. Como eu já disse aqui... É só encheçando linguiça porque ela está pedindo para a gente fazer uma entrada furtiva usando nossas habilidades de hacker. Mas a gente continua no próximo episódio, tá bom? Falou, valeu. Até mais. Fui centela de vídeo para vocês. Fui centela de vídeo, tá bom, 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 tá bom. Tá bom, tá bom, Tá bom. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. 风. Obrigado.